Música Começa hoje e vai até o dia 16 de outubro, a Semana do Peixe. Nesse período, o governo, em parceria com os supermercados, promove ações para vender o pescado a preços mais baixos como forma de incentivar o consumo. Para aproveitar os descontos, o consumidor deve comprar em mercados participantes da campanha. A programação completa da Semana do Peixe está disponível na página do Ministério da Pesca e Aquicultura na internet. De Brasília, Luana Karen.